Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês eu fazendo uma encomenda aqui da minha lojinha Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, né? Essa encomenda, uma belezinha, eu vou ensinar a vocês como colocar o fecho e tudo bonitinho Então, vamos pro vídeo! Então, vamos lá, eu vou fazer esta encomenda aqui do colar de olho grego, ó Que linda! Olho grego, não dá pra ver muito bem por causa do reflexo do flash, mas aí vocês entram lá no Instagram Que é essa aqui, né? Sou bijuca Vocês entram lá para poder ver melhor todas as publicações e belezinha Vou colocar aqui dentro as miçangas que vai usar Que no caso vão ser essas brancas, ó Essas brancas aqui Vou colocar aqui Vou colocar essas azuis aqui, ó Essas azuis escuras E essa azul clara Então, a pessoa pediu um colar bem justinho no corpo Por mais ou menos de 30 centímetros Então, eu vou pegar a régua E medir aqui Ó a minha régua aqui 30 centímetros Aqui, ó, gente Deu aqui Então, eu vou pegar uma caneta Retro projetor E marcar aqui Porque aqui deu 30 centímetros E eu vou cortar um pouquinho a mais Para poder dar um nozinho E finalizar Então, vou cortar Só mais um pouquinho Beleza Aí, depois, gente No final do vídeo Eu ensino como que eu coloco o terminal Para ficar bem finalizado Bonitinho, tá bom, gente? Esse aqui eu já coloquei Então O colar começa colocando as pedrinhas brancas Então, eu vou pegar aqui Coloca Coloca sete brancas Coloquei aqui sete brancas E vou colocar Uma azul clara Aí, depois, eu vou colocar Sete brancas E vou colocar uma azul escura E eu vou intercalando assim Até eu chegar no meio do colar Para eu colocar O olho grego E eu vou colocar E eu vou colocar E eu vou colocar Música Ó gente, chegou aqui no meio Não tá focando, olha que bacana Chegou aqui no meio e agora eu vou colocar o olho grego Música Ó que belezinha E agora eu vou continuar, vou colocar branco, sete brancos E agora eu vou continuando até o fiozinho aqui preto Já acabei, o pretinho ficou aqui ó Então eu acabei só com um pouquinho só mais de miçanga E agora eu vou colocar o terminal Música E dá um nozinho E pra quem tem dificuldade Aí pega uma agulha Alguma coisa assim E tentar É, já um nozinho Aí você dá quantos nozinhos você achar melhor Pra ficar mais protegido Gente, já coloquei aqui os nozinhos Né, já dei aqui os nozinhos Né, já dei aqui os nozinhos E a gente vai pegar Uma tesourinha Cortar Música Música Aí vai pegar o isqueiro e colocar aqui Música Música Aí ó, coloquei ó Tem que tomar cuidado pra não arrebentar os nozinhos Por isso que eu faço vários pra segurança E pra dar mais segurança ainda Eu pego a cola A legítima que eu uso, tá bom? Música E coloco aqui Música Aí, a gente já pode fechar Música Eu vou fechar aqui com um alicante E ó, o nozinho aqui tá saindo pra fora Ou não, filho, dá pra ver E a gente tenta empurrar ele aqui pra dentro Com um alicate mesmo E fechar Já tá bem seguro Música Aí, fechou Aí aperta um pouquinho aqui ó No meio E beleza E agora Vai pegar A argolinha azul Eu vou usar assim A argolinha E colocar aqui Você pode usar mais Pra ficar regulável O colar E se for fazer do outro lado É só colocar O fechinho Lagosta No caso Que eu coloquei Né Então Fechar aqui Tem que ter cuidado Né Fechar bem E ficou assim Ó O colar Ficou muito lindo E eu acho que ela vai gostar bastante Que ela pediu bem Bem justinho No pescoço Então Eu acho que ela vai gostar Ó Gente Ficou assim No pescoço Desculpa Não tá focando muito bem Não tá focando Mas ficou assim ó E ficou bem justinho E ficou uma belezinha Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de deixar muito like Então Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo Para mais vídeos como este E Tchau Agora eu vou só mostrar Alguns detalhes da peça Aqui Tchau galerinha Muito obrigada por ter assistido até aqui